Então vamos lá, mano, dá uma olhada nisso aqui, ó. Normalmente quando um site começa desse jeito, é uma mineradora temporária, a gente já sabe, né? Só que os primeiros dias dela permite a gente sacar uma merreca ou duas, tá? Ainda mais quando a gente ganha alguma comissão só por inscrito. Não é o caso dessa, tá? Essa aqui é só se a pessoa depositar. Mas dá uma olhada aqui, ó. Inspecionar, botão direito dentro do Google Chrome. Aí eu tenho essas duas opções, ó. Tem onde que eu coloco a carteira e o botão pra executar a minha carteira. Eu vou clicar botão direito em cima do texto aqui, ó. E ele vai vir. Normalmente ele vem com o name, tá vendo? E o id. Quando não vem, a gente tem que quebrar a cabeça pra achar outra coisa. E o botão. O botão, ele também teria que ter o name e o id. Um dos dois, não tem. Então a gente tem que mexer um pouco na configuração, né? Não do site, mas do nosso script. Aí eu fui lá e criei essa carniça aqui, ó. Beleza? Nessa carniça, tem que ter esses negócios aqui, ó. Vamos lá. Você vai apertar o botão F11. Deixa eu começar do zero, ó. Alt F11. Beleza? Apertou Alt F11. Aí ela vai cair aqui, certo? Você vai ter que vir aqui em ferramentas e referências. Em referência, você vai ter que procurar Microsoft Internet Control e Microsoft HTML Object Libre. Você vai procurar pela letra M, ó. Aqui embaixo ele tá bem organizado. Depois que você seleciona, certo? Aí ele sobe e fica lá em cima no topo dos que estão sendo usados. Beleza. Já tá feito. Aí, mano, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Em opções, caso no seu não apareça. Eu vim em... Poxa, eu esqueci. Personalizar faixa de botões. E ativei o desenvolvedor. Pra eu poder colocar esse botão aqui, ó. Certo? Com esse botão, ó. Modo Design. Com esse botão, ele já cai aqui dentro. Certo? Na hora que eu desativo esse Modo Design, eu posso acionar ele. Ó o que que ele faz. Ele vai clicar. Vai abrir a página e colocar uma linha dessa aqui, ó. Tá colocando. Tá vendo? Aqui tá rápido. Ele é bem rápido mesmo. E ele vai adicionando. Quando ele sair desse cinza aqui e chegar no 27, por exemplo, ele vai começar a marcar pra mim a linha que já tá. Deixa eu só pausar aqui. Ó, tá vendo? Ele tá fazendo. Vai pintar o 30. Vai pintar o 31. Isso aqui é só pra gente ter o controle das carteiras que foram incluídas na nossa referência, tá? Agora eu vou quebrar. Vou quebrar não. Vou pegar aqui o... A nossa original, ó. Vou entrar na minha. Se liga. Tá na minha. Tá fazendo aqui atrás. Aí você vê o Internet Explorer tá piscando ainda, ó. Tá vendo, ó. Ele tá abrindo a página no fundo. Dá uma olhada como é que funciona aqui. Ó. Essa é a última carteira. Vou copiar. Certo? Vou dar um F5. Ó. Onde que ela já tá? Vou dar um F5. De novo. Onde que ela já tá? Tá vendo? Ele só vai incluindo, mano. Mó boia. Mó boia. Quando é essas temporárias, é só fazer isso. O que vale a pena é se você conseguir uma indicação e cada indicação te pagar alguma coisa. Por exemplo, esse site aqui tá em TRX, mas tem site em Doge, tem site em Bitcoin, tem site em Litecoin, em Ethereum. Se você conseguir um site desse tipo, olha que jogada legal que dá pra fazer, tá? Ele não pode ter o Captcha. Ele tem que tá livre sem o Captcha, certo? Vamos lá. Logout. Ele tem que tá livre sem o Captcha. Tem que ter a entrada da carteira, que seja Doge, que seja TRX, seja qualquer uma. E o botão. Aí dá pra eu fazer as modificações que precisa, certo? É isso aí. E não compartilha pra ninguém, mano. Beleza? Fui. Eu esqueci de falar, mano. Quando você abre um Excel, um Word, qualquer coisa que tenha macro, né? Que é o que eu acabei de fazer. Ele vem um aviso de segurança, tá vendo? Aviso de segurança. Você tem que vir aqui e habilitar o conteúdo, pra que ele possa entrar. Lembrando, o Alt F11 tá aqui, certo? O que você tem que fazer, que eu esqueci desse detalhe também, é colocar o seu link de referência aqui, ó. Nesse lugar. Esse é o meu. Você vai apagar o meu e colocar o seu. Beleza. Funcionando. Já era. Você pode fazer o que pros próximos macros que vier, ó. Tá vendo opções aqui, ó. Arquivo, opções. Dentro dele, você vem, eu acho que é confiabilidade, central de confiabilidade. Aí você clica nesse botão aqui, ó. Configurações. E ele vai ter um negócio de macro aqui, ó. Configurações de macro. Aí eu coloco habilitar todas. Que na hora que eu fecho o Excel e abro, ele não dá aquela mensagem de segurança. Ele já passa direto. Beleza. Aí você vai me fazer a última pergunta. Onde que eu acho essas TRX? Mano, eu vim aqui, ó. Eu vim naquele Tron Explorer, mano. Tron Explorer. Que eu nunca sei, ó. TRX Explorer. Olha o que eu fiz. É bom você pegar isso aí até o final. Tron Scan. Aí, a gente pega qualquer carteira. Vamos pegar uma carteira de exemplo aqui, ó. Essa aqui. Manda eu pesquisar. Só um exemplo, tá? Já tem aqui umas hash, ó. Tá tudo aqui. Beleza? Eu venho em transferência. Transferência. Ele vai me falar todas as transferências que ele fez, ó. Eu vou clicar em CSV. Aí ele vai fazer um download. Ó. Feito o download. Ele vai abrir, ó. Tá vendo o export aqui? Abriu. Ele vai vir tudo bagunçado assim, ó. Você vai selecionar a coluna A. Você vai vir em dados. Você vai vir em texto pra coluna. Deixar em delimitado. Só vírgula, perdão, nesse caso. Preciso avançar e concluir. Ó o que ele fez. Separou por coluna. Aí eu venho e deleto essas colunas aqui, ó. Só preciso dessa coluna. Coluna E. Excluir. E eu vou excluir essas daqui, ó. Aí tem um monte repetido, ó. Certo? Pode ver. Tá repetido. Tá repetido. O que eu faço? Eu venho, seleciono a coluna A. E vou clicar no botão Remover Duplicada. Dependendo do Office, só vai estar o ícone, tá? Então, Remover Duplicada. Ó. Eu tenho essas daqui. Eu vou lá. E colo. No finalzinho aqui. Já era. Essa aqui não é uma carteira. Vou lá e excluo. Beleza, tá feito. Olha que fácil, mano. Tô te mandando aí pra você testar, beleza? Agora, fui.